E sua companheira Marisa! Eu acho que o Brasil está vivendo um momento mágico da sua história. Pela primeira vez, o povo resolveu ser o artista principal e não ser coadjuvante da política brasileira. O mundo se ilumina mais por ele, o mundo se ilumina mais por ele. A voz de Deus é a voz do mundo, olha no leite novo, o leão que eu me faz entendido. Porque nós temos a consciência tranquila, a nossa consciência vai ter que ir nos próximos. Muito especial a minha família, a Lu, que é a melhor parte da família. Engraçado, eu sou casado há praticamente quase 30 anos. E alguns dizem, olha, às vezes o casamento no tempo esfria. Por isso eu quero dar um depoimento aqui, em três décadas. Fiquei mais apaixonado por mim. Mas dizer a vocês o seguinte, eu estou feliz, estou feliz. Eu estou feliz, com ciência tranquila, fiz o máximo de contribui, militações, recorri o Brasil, recorri o Brasil, levando a mensagem da integração nacional, do desenvolvimento regional. A democracia é uma beleza. Liguei ao presidente Lula, cumprimentando pela sua vitória, desejando a ele um bom mandato, que é o que todos nós brasileiros queremos e precisamos. E aí o nosso geral de弟兄, é a melhor parte da cidade para o Brasil, em torno de fلام. E aí E aí E aí E aí E aí